Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio Castel com mais um vídeo, estamos aqui para mais um vídeo de Red Dead Redemption, depois de uma pequena pausa aí, agora temos aí o online que está sendo lançado e vamos fazer um vídeo sobre ele. Vamos falar aqui as coisas que você precisa saber quando você está jogando um game online e coisas que você também precisa fazer para poder conseguir se dar bem, entre aspas, neste modo. Ainda acho que serão acrescentados mais modos dentro do game, porém, o que temos ainda no beta e que vai ser liberado aí para o grande público na sexta-feira, são essas coisas que eu vou falar aqui. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas importantes para você poder saber e chegar no online já entendendo um pouco como funciona o sistema, ok? Então, antes de começar o vídeo, peço para você deixar o seu like se você chegou agora aqui no canal que é o de paraquedas, se inscreve aí embaixo, está rolando um sorteio de Darksiders 3, o link também está aí na descrição para vocês. E vamos embora falar aqui do online, 5 coisas que você precisa saber e fazer no Red Dead Redemption 2. A primeira coisa que você vai fazer no game é customizar a sua aparência. Você vai começar assim como mais ou menos no GTA Online, que você vai ter um personagem que está sendo preso e aí você vai customizá-lo a seu bel prazer. A customização não é tão linda assim, você não vai conseguir fazer um personagem tão bonito assim. Entretanto, existem alguns detalhezinhos que são legais ali, como você pode fazer manchas no rosto, a idade, tem mais variedade de cortes de cabelo do que no game original, barbas diferentes, coisas aí que você pode colocar no seu personagem. Eu não consegui fazer um personagem muito idêntico, né? É engraçado que até dente você pode meio que customizar. Se você se arrependeu de alguma coisa depois que você criou o seu personagem, você pode mudar isso de uma forma um pouco mais tímida. Você não pode refazer o seu nariz ou a sua boca, por exemplo, porque não tem cirurgião plástico aqui. Mas você pode, se você quiser pagar o preço por isso, mudar ali novamente os dentes, mudar a barba, mudar o corte de cabelo, do jeito que tinha ali. Isso aí você faz dando dinheiro. Apenas basta você ir para qualquer barbeiro que tem aí no mapa. Eu vou lá no The Sun Denies mesmo e ele te dá essa opção de alterar a sua customização diferente do jogo padrão. Então se você se arrependeu de alguma coisa e tem um dinheirinho aí e quer mudar, você pode fazer isso. Agora que a gente falou em dinheiro, vamos falar na coisa principal mesmo, que sempre é o dinheiro. No online as coisas estão super, muito mais caras que no game normal. E é que a gente não tem aqueles métodos mais alternativos, né? Tipo, pegar 30 mil ouros ali num glitch maroto para conseguir algum dinheiro extra. Ou fazer algumas missões de assalto, por exemplo, assaltar lojistas. A gente não pode fazer isso aqui no online. Então, o melhor método até agora, com as missões, com as coisas que a gente tem agora de conseguir dinheiro, são escassos. Mas existem sim. O primeiro é você fazer a missão principal. Sim, o online tem uma missão principal. Não é nada a ver com a história principal do game. Mas ele tem uma missão. Essa missão você pode fazer sozinho. Você pode chamar pessoas aleatórias para fazer as missões com você. Ou você pode chamar um grupo de amigos para fazer as missões. O que eu acho legal pra caramba. Só que essas missões no final vão sempre te dar experiência e dinheiro. E as missões vão ficando bem mais pra frente. Você vai conseguindo um dinheiro bem mais alto aí. E você consegue começar a comprar as suas coisas. Então, é bem interessante você ir nessas missões. Outra coisa que você pode fazer é ir na missão dos outros. Se você apertar a setinha pro lado do controle, você vai ver ali início rápido. E ali vai ter disponível para história. Clicando ali, ele vai encontrar alguém que esteja fazendo uma missão, está procurando outros jogadores. E você pode fazer algumas dessas missões. Pode inclusive estar bem à frente ali do game. E te dar uma recompensa bem alta caso você não queira seguir a história. Então, é interessante. Mais uma coisa que você pode fazer extra aqui é sempre que você matar inimigos em missões, Lutear o corpo dele. Ele vai ter moedas preciosas, vai ter munição pra você. E você pode vender em qualquer clandestino que tenha no mapa esses itens. E assim faturar mais algumas doletas. Outra coisa que você pode fazer é conseguir algumas coisas de graça. Porém, se você tem a versão Ultimate do game, você vai conseguir vários tipos de armas de graça. Roupas de graça e até um cavalo de graça. Então, se você comprou a versão Ultimate de Realidade Redemption, Você pode ir na loja conferir que você vai ter alguns itens ali à sua disposição de graça. Se você quiser também segurar, não clicar, só apenas segurar o botão da seta do controle pro lado esquerdo. Ele vai abrir um livro que você pode comprar as coisas dali mesmo. Vai ser mandado direto para o seu acampamento. Mas, se você não tem a versão Ultimate, tem duas coisinhas que eu achei de graça ali que você pode pegar. A primeira é uma arma com detalhes de caveiras. Ela não é um revólver mais forte que você vai ver no game. É um revólver bonito, não pode ser customizado. Mas ele até quebra o gado se você quiser alguma arminha ali quando você não tem nada, né? Pra você conseguir isso aí é muito fácil. Basta você ir em qualquer loja clandestina no mapa que vai estar lá o revólver pra você. Vendido por zero dólar, você não vai pagar nada. Outra coisa que você pode conseguir de graça é uma roupa ali, um traje especial. Vindo qualquer alfaiate aí vai ter lá traje especial e você pode pegar este traje que eu particularmente achei bem bonito até. São as únicas coisas que eu encontrei, pelo menos agora, de graça pra quem tem a versão base do game. Agora vamos falar um pouco sobre a experiência. A experiência é bem importante no online devido ao fato que a gente precisa dela pra desbloquear acessos a novos itens, novas armas, novas roupas. A gente precisa disso, diferente da honra que a gente precisa no game, né? A gente tem honra aqui também, só que a honra aqui só afeta as missões que você encontra, você tem um mapa mundo normal. Só que a diferença é que esse mapa mundo vai ter players ali que podem até te matar e também vão ter pontinhos rosas ali em algumas missões. Se a sua honra for muito alta, as suas missões são missões de proteger. Se as honras forem mais baixas, as missões são de atacar. Então aí você também consegue um dinheirinho e uma experiência. Mas o jeito ali mais prático e divertido de ganhar experiência, além de fazer as missões principais, é você fazer as missões ali que o game te dá, os modos do game, né? Você tem o modo de corrida, você tem o modo de matar todo mundo, de equipe. Tem os modos que são bem divertidos e vão ser adicionados mais. Então você daí, por mais que você vá mal, por mais que você mate só um cara ali, você ganha um trocadinho, você ganha uma x-pade, você vai se divertindo, vai acumulando e vai upando o seu personagem. Os modos ali que você encontra, você pode acessar apertando a setinha do lado do mouse esquerdo. Indo em início rápido, você vai encontrar os modos disponíveis. Ou você pode ir lá no pause online e ver os modos. São poucos modos ainda disponíveis, você tem ali o mata-mata, mata-mata em equipe, tem até uma espécie de capturar a bandeira. E assim, você pode jogar com outros jogadores e chamar até os seus amigos para poder jogar com você se você quiser. O modo que eu achei legalzinho é o modo de corrida, porque não é uma corrida tradicional. Você vai enfrentar vários players, você pode matar os players. Só que o seu objetivo é passar por umas fogueiras antes de chegar no ponto de chegada. Então não é uma linha reta que você sai correndo, é diferente e tem morte, que é divertido. E por último coisa que você pode fazer, que eu acho que é o alto desse online por enquanto, é montar a sua própria gangue. Você pode ter uma gangue temporária, que você pode fazer missões com essas pessoas, missões que estão no mapa inclusive. Você pode fazer missões da história, tudo junto com esse grupo de pessoas. Você pode se juntar para matar pessoas no mapa, aloprar, fazer o que você quiser, lutar com outras gangues. É bem interessante. E o mais legal é você fazer sua gangue fixa, que você pode ter sete membros ali. E essa gangue fixa, se o líder sair, ela não é desfeita. Então ela fica como se fosse uma guild mesmo, ali permanente. Você tem que pagar 200 dólares para poder montar essa gangue aí. Então vai fazendo a quest principal ou vai jogando ali com gangues temporárias com seus amigos. Depois você monta a sua e vai customizando, beleza? Então agora, depois de você saber as coisas que você vai ter que fazer, e o principal que é pegar dinheiro e experiência, vamos para as considerações finais, que eu vou falar um pouquinho sobre por que mais isso tudo, dinheiro e experiência, são usados. Além de ser usados para poder comprar e desbloquear itens novos, também vão ser usados para você desbloquear algumas habilidades passivas. Essas habilidades são encontradas em formas de cartas. Conforme você evolui, você vai desbloqueando cartas novas e você pode comprar essas cartas. No level 10 você desbloqueia, no level 20 você desbloqueia, no 40 você desbloqueia novamente. Essas cartas, uma inclusive, você consegue no início da campanha ali do online. E assim, você pode conseguir algumas habilidades passivas, como por exemplo, melhorar o Dead Eye do seu personagem, curar quanto você atira e por aí vai. São várias habilidades que você pode comprar essas cartas e conforme você equipa e vai usando, você vai upando ela e vai ganhando experiência. E elas possuem três níveis. Outra coisa bem importante é o seu acampamento, que você também pode customizá-lo. Você pode comprar algumas melhorias para o seu acampamento e elas são importantes principalmente para a vida do seu personagem. Dependendo da barraca que você comprar, você vai trocar de modos e vai para o modo de exploração livre. Com muito mais vida, você não vai precisar ficar indo no acampamento, descansar, dormir para poder encher a sua base de vida. Fora outros benefícios, como por exemplo, colocar o seu bando no acampamento. Você pode montar acampamentos em diversos lugares. Pode colocar um acampamento pequeno ou um acampamento grande. Acampamentos pequenos vão caber quatro membros do seu bando. Com acampamentos grandes vão caber sete pessoas do seu bando. Então, um acampamento interessante para o bando e você pode montá-los em vários pontos do mapa. Você não fica preso apenas a um acampamento no mapa inteiro. Para poder montar o acampamento, você vai no menu como se fosse acampar mesmo, no jogo normal, só que aqui em vez de acampar, ele vai te mandar montar e escolher o local que você quer montar o acampamento. Só últimas coisas aqui para poder tirar algumas pequenas dúvidas que podem surgir é que agora o cavalo, você pode chamar ele de qualquer lugar. Ele simplesmente teleporta, não é igual no jogo original, que se o cavalo está lá no norte ou você está lá no sul, ele não vai atender o seu chamado. E outra coisa agora é que você não pode pausar. Você está no online, por mais que seja o mapa original. Então, se você colocar na câmera de cinema e for seguir no caminho e você abrir o mapa, o seu personagem vai continuar andando normalmente. E também, a última coisa, é que o mapa, ele continua o mesmo. Aquela dúvida que a gente tinha sobre aquela área desbloqueada do Red Dead ser um mapa novo e tal, não é verdade. O mapa é o mesmo, com a diferença de que ele já está todo explorado, você não precisa explorar ele para descobrir áreas novas. Tudo está desbloqueado, você pode viajar para qualquer canto do mapa que você quiser, ok? Então, esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, contribuiu com o seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo. Tchau e fui!